Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há muito tempo, os sábios da floresta de Tarangã realizaram penitências severas para obter grandes poderes. Logo, eles começaram a pensar que eram mais fortes do que os deuses e começaram a causar estragos na terra. Quando o Sr. Shiva ouviu falar deles, ele apelou ao Sr. Vishnu e disse, Precisamos fazer algo para detê-los. O Sr. Vishnu concordou e eles realizaram um plano. O Sr. Shiva assumiu a forma de um jovem e belo sábio, enquanto o Sr. Vishnu se disfarçou de uma bela donzela, Mohini. Juntos, eles foram para a floresta de Tarangã e se aproximaram dos sábios. Os sábios olharam para Mohini e imediatamente se apaixonaram por sua beleza deslumbrante. Suas esposas estavam igualmente apaixonadas pelo jovem sábio. Depois de algum tempo, os sábios acordaram de seu estupor e perceberam que alguém estava pregando uma peça neles. Isso os enfureceu imensamente e decidiram se vingar. Os sábios começaram a realizar Yagyas, sacrifícios védicos. O jovem sábio se divertiu com o rumo dos acontecimentos e ficou ao lado deles para testemunhar o espetáculo. Dentro de momentos, um tigre furioso soltou do fogo e atacou o jovem sábio. Mas com um sorriso em seu rosto, o sábio simplesmente agarrou o tigre no ar e esmagou-o sem esforço. E ele arrancou a pele do tigre e a colocou em volta de sua cintura. Os sábios não podiam acreditar no que viram. No entanto, eles continuaram com seu Yagya. E uma serpente ardente saltou do fogo. E o jovem sábio pegou a serpente e enrolou no pescoço. Em seguida, os sábios trouxeram um anão demoníaco muito maligno, chamado Mulayaka. Ele apareceu do fogo. O demônio atacou o jovem sábio. O Sr. Shiva retornou à sua verdadeira forma sem qualquer dificuldade e ficou em cima de Mulayaka até a morte dele em seus pés. Ao perceber que a raiva dos sábios não estava diminuindo, o Sr. Shiva começou a dançar, acompanhado por música celestial. Sua performance cativante pacificou a mente dos sábios. E o mundo parou para vê-lo dançar. A batida de seu pequeno tambor tornou-se a batida do coração do mundo. A água celestial fluindo de suas franças iluminou seu corpo e este engoliu todo o cosmo. Tal era a dança do Sr. Shiva que ele se tornou um símbolo de todas as leis naturais do mundo, expressas lindamente.